Thaís, também sendo creditado, o Jamur, camisa 10 do Jaraguá, perdeu o pai, ficam as nossas condolências. Inclusive, por isso, ele saiu da relação, não joga logo mais o Jamur, camisa 10 do Jaraguá. O campeão da Taça Brasil no ano passado, vencendo o Pato em Pato Branco, e aí se credenciou para essa Supercopa para buscar essa vaga na Libertadores. Rudy. Vem ele, Rudy! André Deco segura. Sem dúvida alguma. Rudy! Ih! Deu mole o Rudy! A ajeitada que veio do Gabriel, dispara para o gol! A bola passou! Ó, o Cabreuva está aqui. O Rudy mais embaixo. Rolou para o Rudy! Travado no rebote! Rapaz, ele recupera a Mendonça. Viu aqui embaixo, Pepita! Pediu desvio? Ganhou o desvio ou não? O craque Rodrigo, reclamou da falta, não ganhou. O Praia tem um ataque, José está livre, José defende André! E não voltou. Rodrigo, devolveu. Vem o disparo do Lino, defende o Wolverine! Aqui é craque de bola. Mandou um abraço para o Diego Borba, grande ex-gorila de futsal. Olha o Leandro Lino aí, fez fila, defende o Wolverine! Andrezinho, tem lá na frente o Vini Moraes. Perdeu o bolo, Andrezinho. Vai sair cara a cara a Mendonça! Wolverine! Lavoisier, simplesmente Lavoisier. Disparo direto! Gol! Do Praia! O Praia Clube sai na frente! Vocês estão anulando o gol? Eles estão anulando o gol? Estão vendo a discussão? Diz aí, Drica. Ajuda a gente aí, Drica. O Magnus reclamou a respeito da autorização da cobrança desse escanteio. Reclamou muito o Magnus, agora reclama muito o Praia. Pode ter que ficar a arbitragem, aceitou a reclamação e está mandando voltar lá a cobrança que originou esse gol do Lino. Teve que voltar. Rodrigo, queria essa bola aqui embaixo. Bola foi na frente para o Gabriel. Dieguinho mais uma vez. Dieguinho para o Rodrigo, na filtração. Deixou a bola passar, Rodrigo! Que isso! Lembrando que logo depois tem Jaraguá e Pato. Você curte com a gente. Torres soltou essa bola rápida. Roubou, Dieguinho! Dieguinho soltou essa bola para o Charuto. Limpou, Dieguinho. Não conseguiu bater no rebote! Passa não saiu legal, não. Contra-ataque do Torres. O Praia tem velocidade. Arriscou, Torres defende, André! Chutaço do Ribeirão. Uma defesaça do André. Sai de errada aí. Tentou avançar. Pepita tirou do Guam. A marcação ele caiu. O Juizão dá o quê? Dá só o escanteio da... É, o escanteio. Logo depois quer acabar aqui. Mas não antes das oito da noite, né? Bateu o cortinho a Bazinho. Volta para ele. Bazinho arriscou! Chutaço do Bazinho. O Beco bate aí, esse tiro de meta repõe com o Rodrigo. Ligou na frente, buscava o Charuto. Trava o Gabriel. Ganha o Gabriel. Girou. Gabriel arriscou. Defende o Boverini no rebote. E aí? É pênalti! Jogadaça do Gabriel. E aí o Charuto, na hora que foi bater para o gol, reclamou o toque. Autorizou o Rodrigo. Na bola, Rodrigo! Gol! Do Magnus! E é de Rodrigo de pênalti! Mendonça. Gabriel deixou a bola passar para o Rodrigo. Charuto. Time do Magnus trocando o passe. Charuto defende! Aí o Cabreúvo, ó. 40 anos. Cabreúva. Botou na frente. Aí o André salva. Ela está ali com 0, 0 e 1 décimo, né? Só para autorizar a cobrança. Já feita. Só que não dá mais tempo. Vitória do Magnus! 1 a 0, gol de Rodrigo! Obrigado.